Seguinte, está chegando no mercado de jogos NFT e jogos Play to Earn, um jogo que promete ser um dos melhores jogos da rede Solana, que é o The Last War. Eu quero falar tudo sobre esse jogo aqui nesse vídeo, uma oportunidade para você entrar na Write List e ser um dos primeiros investidores do Token e também da pré-venda do Token, Airdrop, tudo isso eu vou estar explicando para você aqui nesse vídeo. Fala aí, tudo bom? O Jefferson dos Santos aqui. Antes de ir para a tela no meu computador para a gente começar a apresentar para você esse jogo, faz o seguinte, se você é novo aqui no canal, tem um botão embaixo desse vídeo, tá vendo? Clica nele, se inscreve no canal para não perder nada aqui do canal, sempre falando sobre esse mercado incrível que é o mercado de criptomoedas. Se você tem interesse no assunto, quer sempre ficar por dentro, se inscreve, ativa o sininho e likezão no vídeo para fortalecer, beleza? Bora lá para a tela do meu computador para a gente começar a falar sobre o jogo The Last War, que já está rolando aí a sua pré-venda, vai iniciar na verdade, mas eu vou te mostrar como que você pode fazer para entrar na Write List, comprando NFT e tendo vários benefícios para você que de repente gosta desse tipo de projeto, tá legal? Lembrando, conforme eu sempre falo, antes de eu te apresentar aqui, não é nenhuma indicação de compra, apenas uma análise e apresentando aqui o projeto para você, faça suas análises, gerencie o seu risco e vê se vale a pena para você ou não, beleza? Então vamos lá, o site do projeto está aqui, muito bem feito, vou te mostrar todos os detalhes aqui para você. The Last War é o jogo NFT, Play to Own, o jogo vai ser na rede, o token do jogo vai estar na rede Solana, tá legal? Deixa eu traduzir aqui para português para a gente poder entender melhor aqui, o jogo divirta-se jogando enquanto ganha dinheiro, queremos criar um jogo divertido e competitivo para todos. Aqui um pouco dos personagens, token totalmente auditado e seguro no blockchain, deixa eu voltar aqui, descentralizado sem função administrativa, construa seu império e derrote seus inimigos, divirta-se jogando enquanto ganha dinheiro. Aqui está um pouco do roadmap, ou seja, o que eles estão fazendo aí no processo do jogo, já cumpriram aqui essas duas etapas e agora estão aí para cumprir as outras. Contrato auditado, isso aqui eu já vi que já está lá na Pink Sale, que é onde vai rolar a pré-venda do token daqui uns dias, tá legal? Eu já estou aqui observando, já tem aqui Doxon, auditado e KYC, isso aí dá uma segurança ainda maior para o projeto. Isso daqui, Maxi já garantida, tá legal? Já vai ter listagem logo depois que lançar na Maxi, beleza? E faltam seis dias aí para começar a pré-venda do token, mas vai ter aí uma write list para os primeiros. Então tem uns benefícios, eu vou te explicar tudo sobre isso aqui para você, beleza? Então aqui está um pouco do write paper, aqui está falando aqui, perguntas frequentes, o token da rede Solana, tá legal? E aqui embaixo os NFTs, que vão ser usados para o jogo, tá legal? São NFTs aqui dos personagens do jogo, que somente quem tiver vai poder utilizar aí, vai poder fazer uma grana com o jogo The Last War. Mas também é um NFT que vai ter benefícios para quem adquiri-lo, tá legal? Quem comprar esse NFT vai começar uma venda desses NFTs no dia 10 de junho agora. E os detentores de NFTs vão ter aí benefícios como write list, né? As drops, eu vou mostrar para você no write paper do projeto já já, tá legal? Tem também aqui um trailerzinho do projeto bem interessante também, para a gente dar uma olhada. Um trailerzinho rolando aqui, é um jogo estilo Clash of Clans, bem interessante aqui, é um jogo de mundo aberto. E para você que joga desse estilo de jogo RPG de mundo aberto, parece que vai ficar muito top, tá legal? Se a equipe entregar tudo que está prometendo aí nesse jogo, vai ser um dos maiores jogos da rede Solana, com certeza, tá legal? Então está aí um pouco para você ver como que vai ser, como que vai ficar, como que está ficando na verdade. Inclusive você já pode testar a versão beta, eu vou te mostrar no final desse vídeo, para você que gosta de jogar esses jogos, tem a versão beta que já está em teste. Eu vou te mostrar como que você faz para poder baixar e de repente já começar a testar o The Last War. Muito top aí, está ficando o jogo The Last War, beleza? Aqui no roadmap do projeto, deixa eu voltar aqui para o site, tem mais coisas interessantes para te mostrar aqui. O fornecimento total, o supply do token é de 10 milhões de tokens só, supply baixíssimo, tá legal? E aqui toda a divisão do token que está bem interessante, 25% vai lá para a Pink Sailor, que vai rolar pré-venda na Pink Sailor, 10% liquidez, equipe conselheiros 15%, marketing 5%, aqui incentivo de jogabilidade e listagem em exchange 10%, tá legal? Aqui é o time do projeto, time público, pelo menos mostrando a foto aqui, não tem as mídias aqui, mas você consegue ver lá na comunidade que eu vou te mostrar já já, que eles fazem ama e tudo mais. Então, está aqui a equipe do projeto para você conhecer, tá legal? E aqui você tem as mídias e o contato caso você queira algum suporte da equipe, beleza? Voltando aqui, eu quero te mostrar um pouco o Write Paper. Eu já traduzi aqui para português para a gente poder entender um pouco aqui esse Write Paper, tá legal? Está aqui, a última guerra só, estratégia multijogador online e jogo NFT de construção de aldeias. Então, está aqui explicando, depois dá uma lida no Write Paper, todos os links eu vou deixar abaixo para você no vídeo, que te esclarece tudo. O Write Paper está muito bem explicado, tá legal? Inclusive, a venda de NFT é adicionada ao Magic Eden. Essa venda de NFT aqui é importantíssima para você que se interessar pelo projeto, por quê? Ela vai te dar benefícios, tá legal? Primeira venda NFT, NFT de origem. Olha só, nesta venda, mil NFTs estarão disponíveis ao preço de 50 dólares cada. 700 vagas, vai ter direito de 700 vagas na Write List, ou seja, uma lista seleta de pessoas que vão poder comprar o toque ali na pré-venda, tá? Olha só, esses NFTs são oferecidos a um preço reduzido para os primeiros jogadores, ou seja, né? O NFT é 50 dólares agora, porém, parece que futuramente vai custar mais caro. Então, quem chegar primeiro aí vai poder comprar um NFT mais barato, tá? E tem chance de incluir um NFT exclusivo lendário entre dois aleatórios, né? Esses NFTs exclusivos não poderão ser obtidos novamente. E virão com alguns benefícios exclusivos, que são os seguintes. Olha só os benefícios de você adquirir o NFT do jogo. Lista de permissões para venda de tokens na Pinkseiro. Ó, tenha pelo menos um NFT em comum. Então, assim, essa pré-venda na Pinkseiro, né? Os primeiros que forem comprar, só vai conseguir comprar quem tiver o NFT, tá legal? Quem tiver aí, né? Fazer essa compra desse NFT que vai começar no dia 10, beleza? Aí você entra na comunidade para você ficar por dentro de como que vai funcionar essa venda, tá? A cada três NFTs adquiridos, uma Petbox exclusiva. Olha só, mais um benefício. Mais o quê? Vamos ver. Acesso antecipado a vendas futuras do clã. Acesso a um canal privado para comunicação com os desenvolvedores. Olha só os benefícios de quem tiver NFT, né? E outros benefícios, surpresa. Vai ter airdrop, vai ter muita coisa para quem, né? Comprar esses NFTs aqui, ó, no valor de 50 dólares a partir do dia 10. Então, entra na comunidade para você ficar por dentro de como que, caso te interesse, né? De como que faz para comprar, onde que vai comprar tudo direitinho, tá? Aqui você tem mais detalhes no write paper, né? De como que vai funcionar as porcentagens do jogo, né? Para você tirar, fazer o seu lucro. O comum 30%, o cru 40%, épico 20%, lendário 10%. Então, assim, porcentagens bem interessantes para o jogo, tá legal? Aqui você tem os animais de estimação também dentro do jogo que vai te dar também benefícios, tá legal? Você pode obter um baú de animal de estimação para cada três NFTs adquiridos durante a pré-venda de NFTs. Então, vai rolar uma pré-venda de NFT. Se você se interessar, é bom ficar ligado, porque vai ter muitos benefícios quem tiver esse NFT. E eu já tive informação também que esse NFT, ele vai ter sempre valor, tá legal? Porque vai poder ser usado no jogo e também vai ter benefícios como airdrops e coisas futuras de projetos que a equipe for lançar, beleza? Aqui você tem mais detalhes dos NFTs do jogo, né? Então, assim, depois dá uma olhadinha que tem toda a explicação. O Riot Paper, ele está muito bem explicado. Habilidades dos NFTs, tudo explicando aqui, tá legal? Para você que, de repente, se interessar em jogar o jogo, tá bom? Então, mais detalhes aqui, defesas. Então, tudo detalhado. O Riot Paper é muito bem feito, tá? Muito bem feito mesmo esse Riot Paper. A utilidade do token também está aqui falando, né? O token é o TLW, tá legal? Tá falando aqui do fornecimento, o token vai ser na rede Solana, tá legal? Então, ele pode ser usado para adquirir os NFTs, ser usado para comprar construtora de aldeia. Então, vai ter muita usabilidade. Isso é legal, cara. Um token tem que ter usabilidade, senão ele morre, tá? Então, vai ter muita usabilidade no token aí do projeto, tá? Tokenomia, pré-venda, está tudo explicado aqui. Depois você dá uma olhada direitinho em todo o Riot Paper do projeto, beleza? Tá rolando também aí, ó, um Gleam, né? Para você poder ganhar, Drop, olha só. Eu vou deixar o link abaixo também, ó. O primeiro jogo real, NFT Solana. Aí, tá aqui, ó. Esse GIFT RAY destina-se a todos aqueles que confiam no The Last War antes do seu lançamento. Então, você faz aqui algumas tarefinhas, tá? Que você vai estar concorrendo aí, ó, a vaga na Right List. Vai estar concorrendo, olha só, token de pré-venda na lista de permissões 50 vencedores. Vai estar concorrendo aí a Hard Drop. Então, só você ir fazendo aqui, né? Eu já comecei a fazer aqui, depois eu vou terminar as tarefinhas. Você vai acumulando pontos. Quanto mais pontos você acumular, mais chances você tem aí de ganhar a Hard Drop, vaga na Right List e vários outros benefícios. Siga o Twitter do projeto para ficar por dentro de tudo. E também as comunidades. Eu já vi que tem esse canal aqui, né, no Telegram, tá? Onde você vai ficar por dentro de tudo. Eu consigo traduzir para português porque eu tenho, né, o Telegram Premium, tá bom? E aí você vê todos os detalhes aqui, ó, as datas oficiais, né? Aqui eles vão avisar de como vai funcionar essa venda de NFTs. Olha só, 1.000 NFT a 50 dólares. Então, assim, só tem 1.000, tá legal? Vai ser uma coisa que vai vender muito rápido, tá? Todos os NFTs estarão na lista de permissões, exceto a NFT comum. A NFT será adicionada ao Magic Eden. Então, ó, tá aqui a data da pré-venda na Pink Sale. No dia 10, né, que vai ser a pré-venda dos NFTs, tá? Fica ligado aí de como que vai funcionar essa pré-venda, tá? 1.200 listas de permissões. Então, tudo explicado aqui, ó. Entra sempre nas comunidades para você ficar por dentro. E olha só, listagem na Maxi já está preparada, tá? Então, já está garantida aí, pelo menos é o que eles estão falando, a listagem na Maxi depois que lançar o token. A Maxi é uma grande exchange. Eu uso bastante, tá? E já está aí garantindo a listagem nela. Vai listar na Hydeon, nas decks da Solana e depois vai ter aí uma listagem na Maxi, tá? Também tem esse canal aqui também, né, do projeto. E se você, de repente, quiser testar o token, tem aqui, ó, esse grupo para você... Aliás, testar o jogo, né? Tem esse grupo aqui, ó, que você pode entrar para você poder testar aqui, ó, o jogo. Baixar o jogo e testar a versão beta, tá? Então, você que gosta desses jogos, bem interessante você ver isso, tá bom? Aqui eu também tenho um trailerzinho, um tutorial de como que joga, tá? Um tutorial aqui explicando todos os detalhes, como que você faz o cadastro no jogo, como que vai funcionar. Tá, ó, você colocar seu username, sua senha, aí você seguir aqui todo um processo de escolher seu personagem. Então, assim, esse videozinho aqui explica tudo sobre como que você faz para jogar, como que vai funcionar aí o ROI do projeto, tudo direitinho para você poder... O mapa aqui, né, do jogo, para você ficar por dentro, tá legal? Bem interessante aqui também esse videozinho aqui com a explicação do jogo, beleza? E a pré-venda daqui a seis dias vai começar na Pinkseiro. Porém, os primeiros, né, os que tiverem NFTs, eles vão ter benefícios aqui, vão ser os primeiros a poder comprar aqui na Pinkseiro e ter benefícios exclusivos. Então, assim, fica ligado aí, você que se interessar no projeto, nessa pré-venda de NFT. Aqui na Pinkseiro também tem mais detalhes, auditoria, KYC, tudo bonitinho, tudo certinho. E aqui, né, falando da listagem, na Maxx já está garantida, né, o marketing agressivo que vai rolar, tá legal? Então, assim, um jogo que tem tudo para hypar e ser um dos melhores jogos aí da rede Solana, se a equipe fizer tudo que vem prometendo aqui com o The Last War, beleza? Gostou do jogo? Gostou do vídeo? Likezão para fortalecer, se inscreve no canal, compartilha o vídeo o máximo possível, tá legal? Os links de tudo que eu mostrei para você aqui vão estar abaixo aí na descrição, também no primeiro comentário fixado. Faça suas análises, gerencie o seu risco e vê se vale a pena para você ou não, tá legal? Um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.